O portal AgroLink está acompanhando a 41ª Expo Inter. Estamos aqui na casa da IRG com o diretor-geral César Henrique. O que pode falar sobre o evento de hoje? Bom, hoje nós estamos aqui na casa do IRG, na Expo Inter, para lançar o nosso aplicativo, que é o Bolsa Agro. É um aplicativo que foi desenvolvido pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, que na verdade é uma plataforma para poder permitir com que produtores rurais ou qualquer interessado em comercializar a sua produção, ele possa ofertar esse produto diretamente ao ambiente operacional da Bolsa, através de um aplicativo, de uma maneira rápida e simples e segura. Em relação ao aplicativo, qual a importância para a IRG com esse aplicativo alcançar mais o público jovem também, ou é apenas em relação à facilidade para o produtor rurais? Olha, o aplicativo, na verdade, a nossa ideia é unir a tecnologia com um sistema avançado e, ao mesmo tempo, aliar essa tecnologia com o conhecimento e a capilaridade da nossa rede de corretoras de mercadorias. Como nós fazemos, os nossos corretores, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles têm uma vocação especial pela comercialização do arroz e a proximidade que nós já temos com o IGA, quer dizer, veio a calhar o evento que está acontecendo aqui hoje. Mas nós temos uma penetração muito grande no mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no mercado arroz, trigo e até mesmo de soja. Em relação ao funcionamento do aplicativo, como é? Bom, o aplicativo é facilmente baixado pela internet, ele é o Bolsa Agro, né? E ele é uma forma, um simples cadastro, o produtor rural, ele consegue colocar as informações dele, pessoais e ele consegue também colocar as informações do produto que ele quer vender. E, rapidamente, essa informação é anunciada para uma rede de corretoras. E, em questão de horas, essa oferta vai ser retransmitida para os principais e potenciais compradores desse produto no Brasil. Então, é um aplicativo que nós entendemos que ele vai ter muita eficiência. E, além de tudo, ele conta com a salvaguarda e a segurança operacional da Bolsa, com os contratos assinados de forma digital e também até mesmo a segurança de, eventualmente, utilizar a nossa Câmara Arbitral. Então, não é simplesmente um aplicativo, ele tem, o aplicativo é uma ponta. Na verdade, nós oferecemos todo um contexto de infraestrutura e de salvaguarda de segurança na operação. Esse é o nosso objetivo. Eu sou a Ciane Lennon para o portal AgroLink.